Fala meus amigos, estamos junto com você, trazendo aqui mais fornecedores aqui do Moda Santa Cruz, setor laranja. Pessoal, peças a partir de 15 reais a gente tem pra você nesse fornecedor. Se liga que está chegando aqui, olha só, vários tecidos, ótimos preços pra você, peças de 15 reais esse fornecedor já tem aqui pra você. Lee Fashion está aqui então, pessoal, já o contato aí pra você pedir mercadorias, viu? Essa mercadoria você vai gostar, então fica comigo aí nesse vídeo porque vem muitos fornecedores já pra você nessa sequência. 0819-9531-3855, olha só, 031, ou melhor, 9531-3855, beleza? Pra você então que está chegando, conferindo aqui essas mercadorias, olha as roupas em montaria que a gente tem pra você. Short de quanto? R$17,00, gente, R$17,00 aqui, tem aqui, gente, do Paetê, essas lindas saias, olha essa coleção aqui em Paetê que a gente tem pra você. A calça está quanto? 40. O Paetê aqui está quanto? 35, gente, saias em Paetê, viu? A gente tem aqui pra você, nesse fornecedor, aqui no Moda Santa em Santa Cruz. Pra você então que está chegando, leva já pra sua confecção Moda Balada, pessoal. Galera, sempre me peda aí Moda Balada, né? Pra final de ano. Então eu estou trazendo aqui pra você esse fornecedor. Gente, pra ajudar o nosso trabalho, pra fortalecer o nosso trabalho, deixa like aí em nossos vídeos, tá certo? Pra gente continuar sempre aqui, ó, produzindo vídeos pra você e com muita alegria aí, trazendo vídeos todos os dias. Tá bom? Vamos juntos. Olha, galera, lá em cima tem aquelas peças ali, gente, ó. Essas aqui estão de quanto, hein? 25 reais. O lurex aí está ali? Lurex, 20 reais. Gente, está top demais essa mercadoria. Olha essa variedade aqui que a Lee Fashion tem pra você. Olha lá em cima aquela coleção, gente. Está linda demais aí pra você. Beleza. Tem ali também, tem o Prada também ali, viu? Tem o Paetê, tem o lurex, tem o montaria, gente. Está lindo, ó. 17 reais isso aqui. Esse short sai é quanto? 20 reais, gente. Short sai aqui, ó, pra você. Cropped aqui também. Gente, pra você então que está chegando, merece like essa mercadoria. Deixa aquele super like aí pra fortalecer sempre o nosso trabalho. E já pede essa mercadoria. Eles estão aqui na Rua Jota. Olha o box, 32. Rua Jota, box 32. Mais uma vez aqui o contatinho pra você, viu? 0,819-9531-3855. Ô, amiga, faz entrega em discussões, hein? A partir de quantas peças? Ó, a partir de quantas peças aí você escolher aí? O pessoal já está fazendo entrega aí nas discussões e transportadoras. Beleza? Uma, duas, três peças, ó. Pede peças aí então nesse fornecedor. Que está aqui no Moda Center em Santa Cruz esperando você. Beleza, meus amigos, ó? Moda balada, pessoal. Está lindo demais aí no Paitei. Você então aí, ó, faz muito sucesso na sua loja, viu? Vamos aí trazer mais fornecedores já nesse vídeo? Vamos então? E você, ó, deixa o mega like aí. Vamos pra filha. Tamo junto. Vamos então. Olha só, meus amigos, trazendo aqui pra você mais um super fornecedor do Moda Center em Santa Cruz. Galera, ó. Peças de doze reais. Peças de doze reais. Peças de doze reais. Estou trazendo pra você já nesse vídeo. Olha esse short. Esse é o Bengalini, né? De quinze reais. Olha os croppedes aqui de doze reais, gente. Croppedes, blusas de doze reais. Esse fornecedor tem aqui pra você. Essa blusa aqui está quanto? Vinte reais. Gente, o Bengalini, quinze reais aqui pra você também, viu? Olha só essa variedade de doze, de quinze e de vinte reais que a gente tem pra você nesse fornecedor. Pede já aí pra sua confecção. O fornecedor top demais está aqui esperando você no Moda Center em Santa Cruz. E você já confere com a gente. Olha só. Esse aqui tá de doze reais. Gente, olha só. Essa mercadoria tá muito top. Gente, doze e quinze reais o Bengalini. A M.Alice está aqui, ó, esperando você no Moda Center em Santa Cruz. E o contatinho já aí pra você pedir mercadorias, viu? Zero e oito e o nove oito e nove vinte e cinco zero dois noventa e três nove dois oito três zero cinco oito um. Pessoal, M.Alice está aqui esperando você no Moda Center em Santa Cruz, na rua E-Box trinta e um. Peças de doze e quinze reais. Esse fornecedor tem aqui pra você, então, pede já essa mercadoria. Tem Moda Plus Size também. Vou passar por que eu não tá. Tem Moda Plus Size lá em cima também, gente. Doze e quinze reais. Olha você então aí já conferindo aqui no Vendas. Toritama e região. Top demais essas mercadorias. E você leva aí pra sua confecção. bengalinha, né? Pessoal, olha o short bengalinha pra você. Short saia. Gente, top demais aí então pra você já levar aí pra sua confecção mercadorias lindas demais aqui no Moda Center em Santa Cruz. Olha o setor, setor laranja. Estamos aqui na rua. Deixa eu ver aqui a rua o quê mesmo? Na rua E-Box trinta e um, pessoal. Esperando você. Deixa eu ver aqui. Entregue em excursões, hein? Entregue em excursões, hein? Faz a partir de outras peças. Dez peças. Faz correio. Só excursão em transportadora, né? Beleza. Olha, galera. Excursões, transportadoras, peças de doze, de quinze e de vinte. A gente tem aqui pra vocês fornecedor am.alice, beleza? Vou trazer aí mais fornecedores nessa sequência e você já confere com a gente aqui no Vendas e também região. Vamos então. Olha só, meus amigos. Trazendo aqui pra você mais um super fornecedor aqui do Moda Center em Santa Cruz, pessoal. Trazendo aqui camisas. Cola careca, vinte e três reais. Cola polo de trinta e cinco reais. Gente, é a Pato Ju. Você tá aqui, ó, esperando você com essas mercadorias Pato Ju. Beleza. Olha essas camisas. Gola polo pra você é o preço de trinta e cinco reais. Nos padrão aqui, viu? Pra você então aí que tá chegando, conferindo aqui essas mercadorias. Fala aqui, viu aí no Vendas e Coritão na região. Camisas, cola polo, trinta e cinco reais pra você. E a cola careca é o preço de vinte e três reais. Olha só essa coleção, gente. A Pato Ju tem pra você. Veste até que tamanho é a mercadoria? O Péu G. Péu G. Pessoal, olha esse contato aí pra você já pedir essa mercadoria. 0819-9790-1970. Tá aqui esperando você, viu? No Moda Center em Santa Cruz, no setor laranja. Olha o box. Box trinta. Esperando você. Camisas de vinte e três reais e de trinta e cinco reais. Esse fornecedor tem aqui essas mercadorias pra você no Moda Center em Santa Cruz. E vocês já conferindo aqui no Vendas e Coritão na região. Pessoal, linda demais. Leva já pra sua confecção. Pato Ju, que está aqui. O seu dedo está esperando você aqui, viu? Então leva já pra sua confecção a Pato Ju. Esperando você com essas lindas camisas masculinas. Vou trazer mais fornecedor pra você na sequência. Vamos então. Olha só, meu povo, meus amigos. Trazendo aqui pra você Moda Juvenil. De doze a dezesseis anos. Esses lindos vestidos você vai encontrar aqui na Iris Bela. Olha esses vestidos no Duna. Pessoal, forrado aqui, ó. Pra você, viu? Tem mais aqui também com a Lasteca. Gente, mercadoria linda demais aí. Ao preço de quarenta reais. Qualquer uma dessas peças, eles têm aqui ao preço de quarenta reais. Pra você levar aí pra sua confecção, a Iris Bela. Está aqui no Moda Centro em Santa Cruz. Esperando você no Box 21, gente. No Setor Laranja, na Rua I. Está aí esperando você, né? Box 21. Olha só essa coleção lá em cima. Olha esse aqui, meus amigos. Está muito linda essa mercadoria. Vestidos, vestidos até os dezesseis anos. Tecido Duna. Tem o viscose estampado. Olha esse azul aqui, gente. Deixa eu trazer esse contatinho aí pra você já pedir mercadorias. 0819-9936-1397. 0819-9936-1397. A Iris Bela está aqui no Moda Centro em Santa Cruz com essas lindas roupas. Ô, amiga, entregue instruções, hein? Entregue instruções. Doze peças. Entregue instruções. Vai escorrer também? Correr também. Gente, tem muita variedade aqui, ó. Pra você. Qualquer uma das peças é 40 reais. Um ótimo acabamento, você. Ótimo acabamento pra você. Aqui no Moda Centro em Santa Cruz. Olha esse vestido, gente. Se limpa o top aqui, ó. Com elastecos. Veste até os dezesseis anos. Esse aqui está lindo também, gente. Olha só. Veste dezesseis anos. E você já conferindo com a gente aí essas ótimas mercadorias. Leva aí já pra sua confecção esse super fornecedor. Beleza. E está aqui então no Moda Centro em Santa Cruz. Leva aí pra sua confecção. Faz excursões, transportadoras, correios. Faz correio também, né? Correio também. Gente, 40 reais. Qualquer uma dessas peças. E você já confere aqui no Vendas sobre também região. Beleza, ó. Topo demais, né? Gente, finalizando aqui mais um vídeo. Só aqui, ó. Na tarde de domingo. No mês de novembro aqui. De dezembro, né? Dezembro aqui. Na rua aí, trazendo pra você fornecedores de Moda Centro em Santa Cruz. Abração pra você. Deixa like, comentário, pessoal. Fortalece aí o nosso trabalho. Deixa likes. E com certeza aí, qualquer dúvida, você deixa comentário aí nos vídeos. Que a gente vai estar sempre aí olhando e vendo aí. Respondendo a vocês aí. Beleza? Tamo junto. Mais um vídeo. Pensa. Ó, pessoal. Lá em cima. Aquela coleção ali tá linda demais. É até 16 anos juvenil. De 12 a 16 anos. Mercadoria com ótimo acabamento. Ótima qualidade pra você aqui. A Iris Bela está esperando você, viu? Beleza? Tamo junto aí então. Valeu então, gente. Tchau, tchau. Tchau. E aí